Meu amor, meus amores, na verdade, né, porque são vários, né, a gente está morrendo de saudade de vocês, agora a gente está matando a nossa saudade, né, um pouquinho, através das nossas aulas ao vivo, né, assim a gente está podendo se ver mesmo, pessoalmente, mesmo que seja através das câmeras, mas a gente está conseguindo se ver e se falar, né, mas não esqueçam que temos também as nossas aulas online, tá bom? Então, acompanhe tanto na online como na ao vivo. E a nossa aulinha de hoje será com a nossa disciplina de português. Estamos na disciplina de português na aula 33. E o nosso conteúdo de hoje é palavras com A-S, E-S, I-S, O-S e U-S. Está aqui elas, as sílabas A-S, E-S, I-S, O-S e U-S. As vogais ficam na frente da letrinha S, tá bom? Vogal seguida de S. A letra S, após uma vogal, é seguida de uma consoante e seguida de uma consoante formam uma nova família silábica. São elas, A-S, E-S, I-S, O-S, U-S, é a família silábica do S, porque as vogais estão seguidas de consoante, sendo que as vogais estão na frente da consoante S. Observe essas figurinhas aqui, ó. Vamos ver aqui o nome dela. Essa figura é o lápis. Vamos ver a palavra. LÁ-PIS, I-S. Está vendo o I no final? O I está acompanhado de uma consoante, que essa consoante é a letra S. Essa outra figura, como é o nome dela? Um espelho. Muito bem. Espelho, o S. É o E e o S. O E, que é uma vogal, está acompanhado de uma consoante, que é a letrinha S, para formar a palavra. Espelho, espelho. Essa outra figura aqui é o quê? Uma espada. O S, que é o E, a vogal, junto com o S, que é uma consoante, para formar a palavra espada. Essa outra aqui é o quê? Uma escova, uma escova de cabelo. O E, S, que é o som de S, também estão junto. A vogal e a consoante, para formar a palavra escova. Vamos ver outras figuras com outras palavras. Com AS, eu posso formar a palavra castelo. CAS, que é o AS, telo. Estão vendo? O castelo. Com ES, esquilo. Com ES, tênis. IS, o tênis. Com OS, mosquito. OS, que é o de mosquito. E com US, perus, que são mais de um. Perus. Vamos agora, juntamente com a tia, completar essas palavrinhas com essas sílabas. Bom, pasta, eu vou usar qual? É pasta de colocar documento, não é a pasta de dente, tá bom? Essa pasta aqui. PAS, eu vou usar o AS. PAS, AS, tá. CISNE, 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 eu vou usar qual? IES, IES, né? CISNE. ESTRELA, ES, ESTRELA. ONIBUS, vou usar qual? US, US. US, ESTRELA, ES, ESTRELA. Esta outra aqui. FESTA, eu vou usar qual? ES, vamos já voltar para essa. ES, FESTA. LU, VAS. A, S, né? AS. DIS, CO. O, vou usar qual? IES. O, CULOS. OS. CAS, TIGO. CAS, o A, S. ANIMAIS, AS. É o I, S, né? VESTIDO, VES, ES. O E, S, né? De vestido. O, S, O, S. Aqui é uma. O, S, O, S. O, S, O, S, O, S, O, S. O, S, O, S, O, S, O, S, O, S, O, S. Vamos agora para a nossa ficha de leitura. Não esqueceram da nossa fichinha, né? Tia também? Não. Repetindo a família silabica do S, AS, ES, IS, O, S, O, S. Para que saia o som das palavras. POS, TI. GUS, TA, VÓ. ES, CA, DA. CAS, TI, GO. AR, TI, STA. ES, CO, DA. Aí vocês dizem, TI, por que você está falando desse jeito? Para que vocês possam ouvir o som silabico dessa silabezinha. Porque se eu falar POSTE, POSTE, GUSTAVO, ESCANA, vocês não vão parar para ouvir o pedaçinho silabico que são esses. Então, por isso que eu estou fazendo assim, para que saia o som bem forte para vocês. ES, TRE, LA. VES, TI, DO. É, LAS, TI, DO. MES, MÓ. DIS, CO. ESTO, JO. CUS, DO. MIS, TU, RA. FES, DA. ES, PE, LHO. COS, TAS, ES, CO, LA. Estão vendo? Agora deixa eu fazer aqui a leitura para vocês verem como fica diferente. COSTE, GUSTAVO, ESCADA, CASTIGO, ARTISTA, ESCOVA, ESTRELA, VESTIDO, ELÁSTICO, MESMO, DISCO, ESTOJO, CUSTO, MISTURA, FESTA, ESPELHO, COSTA e ESCOLA. Viram a diferença? Há uma diferença na hora da leitura. Vamos ler comigo essa frasezinha. As estrelas são como luzes que se acendem no céu à noite. As estrelas são como luzes que se acendem no céu à noite. Vamos agora relembrar o nosso alfabetinho. As nossas letras que formam o nosso alfabeto. Tanto elas impressas como cursivas, maiúsculas como minúsculas. Lembrando que eu tenho que aprender as cursivas. Tenho que aprender a leitura oral e a escrita de cada letrinha para eu aprender a fazer o alfabeto sem ver. A de avião, B de bola, C de casa, D de dado, E de elefante, F de faca, G de gato, I de helicóptero. I de helicóptero não, desculpa. H de helicóptero, I de ioiô, J de janela, K de ui, L de leão, M de maçã, N de navio, O de olho, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapato, sapo ou sapato. T de trem, T de trem, U de urso. Vamos agora fazer uma leitura sem as figurinhas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Essas foram as letrinhas que a gente estudou até agora. Ainda tem mais letra para a gente completar o nosso alfabeto. Essas só são algumas para que a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, é para estar craque nessas letrinhas já, tá bom? Agora, meus amores, vocês vão abrir o livro na página 119, 119. E vão responder da 119 a 122. Bastante capricho na leitura e também na escrita, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau!